A grande apreensão aconteceu durante uma fiscalização na Unidade Operacional do Guará, em Guarapuava, centro-sul do Paraná. Policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um caminhão na BR-277. O caminhão estava carregado com caixas para transporte de verdura e, em razão das contradições apresentadas pelo motorista durante a abordagem, a equipe aprofundou na busca e encontrou atrás das caixas, no fundo do baú, um pouco mais de 4 toneladas de maconha. O motorista de 33 anos foi detido e encaminhado à polícia judiciária para o registro de crime de tráfico de drogas. Com essa apreensão, a PRF, no Paraná, já apreendeu cerca de 90 toneladas da droga, representando um prejuízo de cerca de 195 milhões de reais.